Acho que vão fazer Aqui um meeting Do Youtube aqui no Porto Eu até estou para ver Quando e onde Quando e onde é que vai ser Vai ser a nós aliados É 14 de setembro Lá para as 15 horas E é dia 14 é que vai ser Vamos todos conviver Explica aí ó caracóis Pois pessoal só estou aqui para vos informar Que dia 14 de setembro Por volta das 3 horas Vai haver aqui um meeting no Porto de Youtubers Por isso não esqueçam de aparecer Conviver aqui com o pessoal Está a sentir? Hoje vai ser uma grande festa de sonho Tem trens fortes aqui de norte a sul a Porto e de todo o lado Estão pegando guitarras para tocar com o pessoal Pontos Podem ser um aqui Nós bons 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 com nós Sejam atentos ao link aqui em baixo Aqui em baixo na descrição Vem-me nos dia 14 Vai ser tudo à grande Então Posso cantar com a sua presença no meeting de Youtube em setembro? Por favor senhores Por favor senhores